E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o E-Social, que ganhou aí um novo prazo para as médias empresas que querem se adaptar ao programa. Sim, a primeira fase do programa que terminaria em agosto foi prorrogada para setembro e a segunda fase vai para 10 de outubro. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui, inscreva-se aí. E pra você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Soluzione Contabil. Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá, estamos juntos com o teu sucesso. Bom pessoal, a primeira fase de implantação do E-Social para médias empresas que faturam por ano 4,8 milhões de reais até 78 milhões de reais teve seu prazo novamente prorrogado e agora vai até o fim de setembro. A data limite anterior era 31 de agosto. Vale dizer pessoal, vale lembrar que as micro e pequenas empresas aí que possuíam funcionários que hoje totalizam um público de aproximadamente 155 mil empregadores já haviam recebido mais tempo para se adequar às novas regras do E-Social. Para as pequenas empresas, o prazo tem início em novembro. É importante esclarecer que os microempreendedores individuais sem funcionários não precisam aderir à plataforma. O E-Social é uma ferramenta que reúne os dados trabalhistas, fiscais, previdenciários das empresas em uma só plataforma. Ainda em implantação, o sistema está sendo adotado aos pouquinhos, antes de passar a ser obrigatório para os mais de 18 milhões de empregadores de empresas do Brasil. Antes, somente os patrões de empregados domésticos eram obrigados a usar o E-Social, né? Mas agora vai ser cada vez mais obrigatório para todo mundo, até que chegar uma hora que todo mundo vai ter que estar dentro do E-Social. Bom, então vamos ver aqui um novo prazo para as médias empresas. O início da segunda fase do programa para as empresas de médio porte passou de setembro para o dia 10 de outubro. Então anota essa data aí, 10 de outubro. E nesta fase, os empregadores aí, né, devem fazer seus cadastros e enviar dados não periódicos dos trabalhadores ao E-Social. Segundo o governo de Michel Temer, o prazo foi estendido para que as empresas tenham mais tempo de prestar informações iniciais e mostrar suas tabelas. A medida atinge cerca de 3 milhões de empresas. As empresas com faturamento superior a 78 milhões de reais deverão continuar enviando todos os eventos para o E-Social. Para as grandes empresas, a mudança ocorreu em janeiro deste ano. Então anota essa data aí, 10 de outubro é o novo prazo para você entrar no E-Social. E se você tiver alguma dúvida, ligue no 0800 730 0888. Esse número aqui está aí para esclarecer dúvidas com relação ao E-Social. O E-Social, ele veio aí para poder aumentar a arrecadação do governo, tomar mais impostos dos empresários e também dos empregados. Então comenta aí, o que você acha do E-Social? O que você acha do novo prazo? Deixa aqui nos comentários. E não deixe de compartilhar esse vídeo para deixar todo mundo informado. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Utirra. Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto e um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom pessoal, links na descrição, muito obrigado, quer assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois senão não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho